Atenção! Começa agora! Mais um episódio do BrainGas, o canal do atleta de fisiculturismo profissional natural Caio Botura. Seja bem-vindo! O BrainGas! Fala, meus queridos BrainGaners! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast que serve para alimentar seus ouvidos com conhecimento sobre o mundo dos esportes, nutrição e fisiologia. Meu nome é Caio Botura e eu sou o seu apresentador. Um pouco sobre mim é... Eu sou atleta de fisiculturismo profissional natural aqui nos Estados Unidos, onde eu me formei em Strength and Conditioning. A minha missão é mostrar para você que você também pode ter ótimos resultados na academia sem usar recursos anabolizantes e aproveitando a sua dieta e vida social ao mesmo tempo. Se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, pesquisa meu nome no YouTube, foi lá que eu comecei na internet. E hoje a gente tem mais de 340 mil inscritos, 56 mil likes no Facebook e mais de 150 mil seguidores no Instagram. Já vou começar o episódio de hoje, mas antes disso eu queria pedir para você deixar uma avaliação de 5 estrelas no iTunes para o nosso podcast crescer mais. E também que você indique para um amigo seu se você realmente gostou do conteúdo. Muito obrigado por se ligar ao podcast Brain Games e vamos começar! Música 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 Fala galera e meus queridos ouvintes do Brain Games. Isso daqui é mais um podcast para o Brain Games com ninguém mais ninguém menos que Paulo Muzzi. E eu também estou postando uma partezinha aí do vídeo que eu estou gravando no meu canal do YouTube. Parece que o Skype não quer que eu e o Paulo converse, né? Estava dando vários problemas, já não é a primeira vez. Mas agora está tudo certo e a gente vai começar aqui a bater um papo sobre várias coisas. E o Paulo, eu acompanho o trabalho dele já há muito tempo, até estava vendo vários de seus vídeos lá da Max Titanium, do Muzzi Responde. Cara, estou nervoso de novo, acredita? O coração está batendo rápido aqui. Pô, meu amor. Está batendo o vídeo que tem feito lá da Max? Pô, demais, cara. Os seus vídeos são muito bons porque eles, assim, são longos para o YouTube, vai. 20 a 30 minutos, só que eles passam muito rápido, né? Eu ainda abro um bloco de notas e fico fazendo anotação. Eu tenho essa mania de fazer anotação de tudo que eu leio. Eu, tipo, praticamente traduzo os livros que eu leio em inglês porque eu vou fazendo anotação e separando para ficar fácil de achar depois. Então, eu tenho vários aqui e eu gosto muito, acho muito bacana e aprendo bastante coisas também. Ali a gente tem um esquema bem teórico-prático, né? Assim, a ideia de ter um bodybuilder, que é o Júlio, que, para mim, cara, se não for o melhor, é que é duro a gente falar isso porque a gente tem muito amigo no ramo, mas... Para mim, ele é um dos melhores treinadores de bodybuilder hoje da atualidade, sem dúvida nenhuma, um dos caras mais responsáveis, mais tecnicamente competentes, assim. E tem eu do lado, com parte científica, para explicar, olha, a gente faz isso? Não é porque a gente tirou da cartola, é porque funciona assim, assim, assim. E aí fica mais longo, né? Porque são treinos reais. E mesmo assim, se você for ver, um treino real, cara, 30 minutos, 35 minutos, é um treino mais na paulada, né? Com certeza. Mas é, tem uma coisa que a gente está fazendo aqui, só que olhando um treino e falando, pô, a gente faz isso por causa disso, por causa daquilo, que são as coisas que vão nortear as escolhas dos treinadores. É um papo um pouco mais para a galera que é profissional mesmo, mas a galera que curte mesmo o esporte, né, acaba viajando na nossa vibe e aproveita bastante também. Fico feliz que você tenha gostado. Não, claro, com certeza. Isso, para mim, é mais um resource, né, de conhecimento aí. Eu tento buscar sempre um pouco de tudo. Então, vocês estão fazendo um trabalho excelente. Parabéns aí. Agora, vamos começar aqui o nosso papo. Eu separei meio que uma pauta, mas acredito que é difícil seguir pauta, como a gente gosta muito do que a gente fala, né? A gente pega e vai. Então, eu queria falar um pouco com vocês sobre perinutrition, né? Acho que você conhece esse termo, que seria aquela nutrição perto do treinamento. E qual que é a relevância dela? Na verdade, né, o assunto aqui, começando, seria a proteína. E por que a gente faz o que a gente faz? Por que fisiculturistas têm uma carga proteica elevada? Quais são as consequências disso? Muita gente fala assim, ó, você tem que consumir proteína para construir massa magra. Mas aí tudo depende do seu treinamento, né? O atleta de endurance vai sinalizar o corpo dele para produzir enzimas e proteínas mitocondriais para ajudar na produção de energia durante o treino. O de hipertrofia vai sinalizar para a produção de proteínas contráteis, etc. Então, eu queria conversar com você. Vamos começar com síntese proteica, tá? Eu já ouvi falar que cerca de 10 gramas de aminoácidos essenciais é o que vai estimular a síntese proteica em uma refeição. Isso para um indivíduo de 75 quilos, né? Um cara mais pesado, talvez pesadinha demais. Esse estudo mostrou que 20 gramas de aminoácidos essenciais para esse mesmo indivíduo não elevou ainda mais a síntese proteica. E também que a síntese proteica, ela tem alguns fatores, né? Que acabam causando ela, a insulina é um deles. Níveis de aminoácidos extracelulares e não intracelulares, que algumas pessoas pensam. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Qual que é a importância da síntese proteica perinutrition? E também, quantas vezes seria o ideal a gente estimular ela durante o dia, no período de 24 horas? Tentando organizar aqui na minha cabeça tudo o que você falou, eu quero falar tudo sem perder nenhum ponto, tá? É, é muita coisa, mas pode relevar o que você acha. 10 gramas de aminoácidos essenciais, sendo o que? De 3 a 6 tem que ser leucina, cara. Porque assim, a leucina, ela tem um fator de elevação da insulina fisiológico que faz com que você consiga fixar esses nutrientes. Às vezes a gente olha pra insulina e fala, pô, mas ele é um hormônio anabólico, só que é um hormônio anabólico pra energia. Então, ele vai fazer você guardar gordura também e ele vai acabar roteando essa gordura ou essa energia, principalmente de acetriliscerol, de gorduras de baixa densidade pra dentro do adipócito, fazendo você engordar via sistemas. PPR gama, via tiponectina baixa, via ADRC alto, que é o fator de diferenciação do adipócito, via perilipina alta, né? E fatores inflamatórios específicos que você vê quando você vê infiltração de macrófago no tecido gorduroso. Que é isso que a gente estuda hoje em obesidade e emagrecimento. Na realidade, são situações de inflamação. Então, duas situações distintas. A primeira situação, que é mais anterior e que é o que a gente achava. Que é uma coisa chamada mal-adaptação, tá? O contrário de adaptação. Mal-adaptação, ela vem do excesso de caloria da dieta. Segunda coisa, que é uma coisa mais nova. Resistência a catecolaminas, tá? Você tem muito ímulo do sistema adrenérgico. O que que acontece? Drena PPR gama, faz você ter falhas da tireoide, faz você aumentar a resistência periférica à insulina e isso faz com que você engorde, tá? Mas vamos voltar para o Pair Nutrition, porque eu já estou viajando e a gente já está falando de engordar, tá? Mas só para falar, a insulina não é um demônio. Ela é uma coisa bacana e que ela precisa ser direcionada. Só que aí a gente usa, principalmente no pós-treino, leucina. Quando a gente fala leucina, é impossível não falar de um escritor, de um autor chamado Luke Van Loon, tá? Luke Van Loon é um holandês, é o cara que mais publica na parte de suplemento. Ele não é um sujeito que o meio científico mais ciumento gosta, porque o Luke Van Loon ele é um cara de trabalho, ele é um cara que mexe com a indústria, tá? Então ele tem muito patrocínio, só que assim, ele consegue fazer muito trabalho. E aí os caras confundem conflitos de interesse. A indústria, evidentemente, ela tem interesse que você, que eles façam estudo sobre o produto deles. Por quê? Porque a indústria, ela confia que ela tá vendendo uma coisa boa pra pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica de suplemento. Eu não faria uma fábrica de suplemento se fosse pra vender uma coisa que não funciona. Então eu quero uma marca que tenha alguém que teste. Estou falando hipoteticamente porque eu não tenho uma fábrica de suplemento. Gostaria de ter, mas eu não tenho. Mas enfim. Então o Luke Van Loon é um dos caras que mostrou isso. E ele é um dos caras que em 2007 primeiro mostrou, por exemplo, a utilidade de BCAA. Então tem muita gente que fala contra o BCAA, não funciona nada, etc. Mas tem um trabalho dele de 2007, muito famoso, que entra também nessa área de Nutrientime e que entra no peritreino, que é justamente mostrando a fase de recuperação e o pico de insulina remanescente que acontece quando você usa nada pós-treino, carboidrato, carboidrato mais proteína, carboidrato, proteínas e leucina. Esse é um trabalho famoso, foi um breakthrough e ele mostra ainda, ele vai além. Se você, por exemplo, em vez de dar o BCAA logo depois do treino, se você der ele 120 minutos depois do treino ter acabado, existe diferença? O trabalho do Luke Van Loon existe sim, tá? Você tem um pico de insulina menor e você tem uma área de gráfico maior. Ou seja, você tem uma insulinemia sustentada que faz exatamente o que você não quer que faça. Que você dirija esse nutriente para a disposta às custas de uma sustentação de uma insulina mais alta. A insulina boa é uma insulina basal que faça a sua resistência periférica ser abaixo de 1. Ou seja, você produz somente aquilo que você consegue dar vazão. Não sobra insulina para puxar sódio em demasia, não sobra insulina para aumentar a resistência periférica, não sobra insulina para fazer efeito somogue à noite, por exemplo, que são hiperglicemias secundárias e hipoglicemias noturnas. Não sobra insulina para estimular o seu sistema mesolíndico a procurar alimento, fazer você ter binge, fazer com que você tenha transtornos alimentares, que também é o grande erro do cara, por exemplo, que fala assim, ah, mas eu como só carne, então a insulina é baixa? Muito se engana. Se você olhar o índice insulinêmico do gif, né, da carne vermelha, ele é mais alto, ele é 5 vezes maior do que, por exemplo, da lentilha. Sim. E é por que o homem muita carne, ou ele faz essas dietas de zero carbo, bem cetogênicas, ele começa a ter binge por doce por carboidrato. Primeiro começa a ter à noite, depois no final do dia, aí depois ele não consegue segurar mais dieta nenhuma. Eu também já vi até estudos mostrando que gêmeos que fizeram dietas altas em carboidrato, hidratos e altas em gorduras. O que estava fazendo uma dieta alta em gordura e proteína estava criando uma resistência à insulina, enquanto o outro já nem tanto. A resistência à insulina também, ela vem muito da frutose, excesso de frutose e gorduras saturadas, né? Exato. E assim, você tem aumento da resistência periférica à insulina, você tem produção, por exemplo, de corpos cetônicos, só altera toda a sua dinâmica bioquímica no teu organismo. Bom, falamos do Luke Van Loon, que começou a história do Nutrientime, mas o Nutrientime, ele começa, Caio, da noção que deveria existir um fracionamento nutricional. Veja bem o que eu vou falar para você, é fracionamento, não é aumento de frequência. Por que eu estou falando isso? Porque quando começar a abordar mais forte mesmo, principalmente a questão da proteína, aí a gente está falando disso do Stuart Phillips 2003, tá? Ele tem um artigo falando que se você tivesse de 12 a 15%, mais de 12 a 15% do VET, do volume energético total, às custas de proteína, você corria risco, inclusive, de vida. Era perigoso, 2003. É, recente. Acontece que o próprio Stuart Phillips, ele admitiu no grupo dele de pesquisa, uma mulher chamada Louise Burke, e que começou a desenhar justamente as necessidades proteicas no exercício. E a Louise Burke, o que ela fez? Ela fez um trabalho muito interessante fazendo, comparando quantidades de proteína ao longo do dia. Então, ela fazia 8 refeições de 10 gramas de proteína, 4 refeições de 20 gramas de proteína, ou 2 refeições de 40 gramas de proteína. Ela chamou as 2 refeições de 40 gramas de bouts, chamou as 4 de 20 de timing, ou de, perdão, pulse. Pulse, pulse feeding. É, eu estava pensando essa palavra. É muito baciado. Aí, ela chamou de pulse. E os 80, os 80 gramas que ela fez de 10 em 10, ela não chamou de porra nenhuma e falou assim, vamos ver o que acontece. Fato é que, no trabalho dela, a melhor síntese de proteína aconteceu quando você fazia o fracionamento em 4 refeições, ou seja, o pulse. E o nome pulse feeding começou a se estabelecer. A gente tem que voltar atrás de novo, tá? Por quê? Conforme o tempo foi passando, e logo depois que você, que o Stuart Phillips, ele publicou esse trabalho, uma outra pesquisadora, a Shane Bisborough, em 2006, se não me engano, ela publicou um trabalho falando que pacientes que faziam exercícios precisavam de 2,25 a 2,5 grama de proteína por quilograma de peso corporal, que dava mais ou menos até 25% do VET, compondo completamente contra o que o Stuart Phillips falou. E assim, numa faixa, que era o 12% que ele falou, que ele falou, a partir de 12% do VET, você pode ter risco para a saúde, né? Ou seja, era um cara que falava assim, bom, a maioria calórica da alimentação tem que ser a base de carboidrato. Chegou essa Shane Bisborough e falou, ó, pera lá, não é assim. Mas aí, o que foi o grande X da questão? Quando foi, 2007, dois pesquisadores, e anota esses nomes, que esses nomes são sensacionais para você, Paul Cribb e Alan Hayes, eles fizeram um trabalho mostrando que pacientes que faziam exercícios resistidos, bodybuilders, precisavam até 3 gramas de proteína por quilograma de peso corporal para aumentar a velocidade de resíntese, porque também você paga uma quantidade de proteína para você treinar, e que essa taxa poderia ser maior, dependendo do caso. O que vai de encontro com o trabalho que foi feito por um sujeito chamado José Antônio, no ISSN, International Society of Sports Nutrition, 2015 ou 2016, esse último trabalho. Procura José Antônio, você vai achar. Ele estava falando que em exercícios resistidos indistintos, tá? Bodybuilding, CrossFit, coisas do gênero, você precisa, a partir de 3, você pode precisar até 3.4 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, se não precisar mais, dependendo do paciente. Ora, Stuart Phillips, ele deu uma parada e ele ficou uma lacuna sem falar sobre essa questão de proteína. Só que em 2004, se não me engano, ele se juntou com um sujeito chamado Rasmussen. Se você procurar Stuart Phillips e Rasmussen, você vai achar um trabalho sobre síntese de proteína e sobre o quanto você joga fora de músculo por dia. Ora, o que eles descobriram? Isso tem a ver com diurnal cycling? Com o quê? Tem um termo chamado diurnal cycling, que é a sua quebra e síntese de proteína durante o dia, que eles falam que não... Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Na realidade, o que eles estavam dando nome aqui, eles estavam avaliando a função do sistema de Big T na proteína, o somo que quebra as proteínas, mesmo de longa educação, quando existe uma demanda para tal. Esse diurnal cycling, se você puder chamar assim, eu acho que esse foi um dos primeiros trabalhos que fala sobre isso, do Rasmussen e do Phillips, se não me engano, 2003 ou 2004. Eu vou checar isso para você. Mas ele fala que a gente processa de 1 a 2% da nossa quantidade de massa magra por dia. Então, se pega um cara aí, 114 quilos, 100 quilos de massa magra, 100 quilos de massa magra, de 1 a 2%, quanto que teoricamente eu posso jogar fora de massa muscular? De 1 a 2 quilos por dia. Quer dizer que eu processo essa massa, parte eu reincorporo, parte eu jogo fora. Da forma do quê? Que a gente chama do nosso balanço de nitrogênio, ou nosso equilíbrio de nitrogênio, que é urina, ureia, ou outras perdas, porque também você não tem só músculo. Você tem pele, você tem cabelo, você tem tecido de reforçamento do trato gastrointestinal, que também é fundamental, e músculo para nós, na realidade, é uma reserva de proteína dentro do que é o nosso tecido contrátil, que pode ter entre 50% e 75% de todas as proteínas que a gente tem no nosso corpo. A conversa, ela ficou mais ou menos por aí. Hoje, o que a gente sabe? Que os pacientes, ou que as pessoas, os indivíduos que fazem exercício resistido, eles desenvolvem conforme eles vão saindo do fisiológico, porque é um físico, por exemplo, de um cara que é um bodybuilder, é um físico como o seu. É um físico suprafisiológico. Ele não é um físico que você vai encontrar alguém na rua que não treina com ele. Você pode encontrar um sujeito mesomórfo, que tem uma alta quantidade de gordura e também tem uma grande quantidade de massa muscular, mas porque o perfil dele permite que haja isso. Então, ele tem muito músculo porque ele tem muita gordura, tá? Agora, você não vai achar um sujeito como você, que tem uma pele fina, tá? Uma baixa quantidade de gordura, uma alta quantidade proporcional de massa muscular para equilibrar isso daí. Porque essa conta, sem que haja um estímulo externo, não fecha. Qual é o estímulo externo? O estímulo externo é justamente o treinamento, que faz você aumentar a síntese de proteína, você aumenta as reações de transaminação, que são as reações de síntese proteico, e por um acaso, você perde menos massa muscular, tá? Então, na realidade, o treino não impede que você perca, ele só desacelera essa perda. Você vai ter o ganho quando você soma dieta e treino, porque aí você está pagando a conta proteica que você está gastando no treino, você está dando energia para que esse treino aconteça, você está fazendo a recuperação desse treino e dando condições para que haja adaptação, desde que o estímulo tenha sido feito de forma adequada. Então, essa conta é muito exata, né? Você acaba precisando de uma quantidade de nutriente maior, se justifica pelo resultado. É o que a gente vê empiricamente, mas é o que, do ponto de vista científico, você encontra respaldo na literatura e hoje você vê, de forma até corriqueira, trabalhos que falam da necessidade de pacientes, pessoas que fazem exercício resistido com o objetivo de ganhar massa muscular, com dietas acima de 3, 3.4 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, justamente para vencer a resistência anabólica que existe quando você atinge um patamar suprafisiológico de massa magra. Músculo não é uma coisa que você ganha, cara, é uma coisa que você perde menos. Então, o que a gente faz? O que eu fiz ao longo da minha vida? Eu fui um cofrinho de guarda-maça muscular, só isso. Não é a velocidade que eu ganho, é o quanto eu deixo de perder. Por isso que eu também atingi um patamar que eu não tenho mais como ganhar, porque eu sou limitado pela minha quantidade de sono, pela qualidade do meu repouso. Se eu comer mais que isso, a perda muscular que eu tenho, ela não se resolve, mas eu vou ter ganho de gordura. Se eu comer menos do que isso, eu faço um balanço energético negativo, eu vou ter perda de massa e perda de gordura. Então, hoje eu vivo numa fase onde o meu físico estabiliza mais ou menos 114 quilos, eu vivo com um percentual de mais ou menos 9,5% de gordura pelas medições de falta. Legal. Não, tá ótimo, já deu uma aula aqui. Acho legal isso até que você falou, porque muita gente sempre tem o medo do catabolismo, né? Assim, nossa, minha refeição era 5 horas, são 5 e 2, eu já catabolizei por 2 minutos. Sendo que o processo de catabolismo e anabolismo, às vezes, estão constantemente acontecendo no nosso corpo. O que a gente quer é um ganho líquido de anabolismo ali, né? Ou seja, o menos catabolismo e o maior anabolismo. Então, o pessoal tem que entender que é um processo natural do corpo, a gente tá tentando só limitar um. E até entraria num outro assunto que eu quero falar com você, mas agora aqui do Perinutrition, rapidamente falando, tem um trabalho do Sconfield e do Alan Aragon, que é uma meta-análise, onde eles falaram que quando você controla a ingestão de proteína por 24 horas, o timing dentro de uma hora do treino tem, no máximo, um benefício muito pequeno pra hipertrofia. E eles separaram alguns estudos também e não controlaram por algumas co-variáveis e não viram nenhuma diferença. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também e dar a sua recomendação de proteína, porque eu não sei se foi você que falou, mas geralmente a recomendação fica ali 0,4, 0,5 gramas de proteína por quilo uma ou duas horas antes do treino, com um pouco de gordura, talvez, pra evitar hipoglicemia. E uma outra coisa... Não, e a última coisa que eu ia falar é que, quando você tava falando, eu lembrei, só que agora eu esqueci o momento que você falou que isso me lembrou, que foi um estudo de Tipton, et al, que era onde eles deram 35 gramas de sacarose, mais 6 gramas de aminoácidos essenciais, antes do treino, e isso teve um impacto na síntese proteica pós-treino maior do que o próprio pós-treino, porque mantou os níveis de insulina elevados por mais tempo, algo do tipo. Tá, esse trabalho que você falou do Tipton, ele tá citado no trabalho de Schoenfeld e do Aragorn, na página 6, então, em quem o Aragorn e o Schoenfeld, eles elogiam o trabalho do Tipton. Então, assim, devagar com o Schoenfeld e com o Aragorn. Primeiro, deixa eu te contar uma história. Quando foi 2015, todo mundo falava em timing, 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 e falava também em Pulse, 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 Pulse Feeding. Tá bom, Schoenfeld e o Aragorn foram lá e fizeram um trabalho assim. O cara que comia duas refeições por dia, o cara que comia três refeições por dia, o cara que comia cinco refeições por dia. E a conclusão do trabalho deles é que o cara que comia cinco refeições por dia engordava. Só que qual o grande problema? O trabalho deles não é um trabalho de Pulse. Sabe por quê? O Pulse Feeding é quando você faz a somatória total da caloria do dia e fraciona isso. Ah, eles não controlaram por caloria 24 horas. O que eles fizeram foi um aumento de frequência de refeição. Bom, tudo que você encontrar na literatura com aumento de frequência de refeição vai dar que sujeito meio gordura. Então, muita gente, quando viu esse trabalho do Schoenfeld e do Aragorn, leu por cima ou leu o Abstract, aí saiu falando, Ah, por que quem come cinco refeições por dia vai se foder pra caralho? E não vai. Não é assim, meu. Lê direito essa porra. Aí, o que aconteceu? Mais tarde, saiu esse trabalho da Duplinha Dinâmica. E assim, eles você tem que ler com muito, muito, muito cuidado. Página 6 ainda, eles elogiam o Tipton. Eles falam que depois, um pesquisador japonês, ele foi, fez um trabalho pra meio que desdizer o que o Tipton tinha dito, mas e conseguiu de acordo com a metodologia que ele tinha colocado no trabalho, só que aí logo depois, um cara que era componente do grupo de pesquisa do Tipton foi lá, fez um trabalho usando a metodologia correta e falou, Fulano, japa, é assim, eu montei aqui a mesma coisa que você, só que eu botei a metodologia direito, meu trabalho deu a favor de pulso. E aí? E de tarde. Então, isso tá lá, página 6. Página 7. Os dois, eles citam um sujeito chamado Nicholas Bird. Nicholas Bird, ele é mais conhecido pelo que ele faz em estudos sobre atividade física e modos de treinamento. Nicholas Bird, ele tem um trabalho famosíssimo de 2010, onde ele faz uma comparação. A baixa carga até a falha, comparado à alta carga, só que no máximo de 1RM. Qual dos dois dá para o pular? Esse estudo é sensacional, tá? Ele faz você entender o que é a necessidade do seu treino. Ele ter uma alteração inflamatória, né? Ou seja, dor, rubor, calor, turgor, quando você, de fato, estimula a parte bioquímica do seu organismo. E ele mostra para você que peso não é tudo e que repetição também não é tudo, que precisa haver a combinação dos dois, por quê? Porque a somatória daquilo que a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática mais hipertrofia miofibrilar, aí, para a galera que não é do estudo direto aqui, hipertrofia sarcoplasmática é quando você aumenta o volume do conteúdo energético da célula. A hipertrofia miofibrilar é um músculo de verdade, tá? Então, é um músculo sólido, proteína, é o que é a proteína muscular. Então, o Nicholas Bird, ele fez esse trabalho, Kai, e aí, assim, ele começou a mexer e começou a arrumar para essa parte do nutriente. E, de novo, o Aragon Schoenfeld foi em cima dele, por quê? Porque ele tem um trabalho de timing muito bom e fez uma referência elogiosa para ele. O que que ele faltou, o que que ele faltou, quem que mais ele elogiou aí e que foi sensacional? O que é engraçado, porque quando você faz um trabalho para meter o pau no turn time, você não cita os caras que estão fazendo uma metodologia boa. O que eu achei elegante da parte deles, né? Porque falou assim, ah, o cara fez um trabalho bom, assim, assim, assado. Normalmente, a galera fala anarquia, né? Bom, ele cita Paul Reis, perdão, ele cita Paul Cribb e Alan Reis, tá? Paul Cribb e Alan Reis, eles têm um trabalho um pouco anterior, se não me engano, 2008 ou 2009, onde eles falam o seguinte, bom, vamos pegar uma quantidade de whey pré-estabelecido e aí eu vou pegar esse whey e vou distribuir de duas formas. A primeira forma, eu vou dar antes e depois do treino. A segunda forma, eu vou dar de manhã e de noite. E vamos comparar, se o whey for só comida, então antes e depois do treino vai ser igual o resultado de manhã e de noite, correto? Pois é, foi o que aconteceu. Quem tomava whey antes e depois do treino tinha mais hipertrofia, né? Só que aí a gente tem que ver uma coisa muito importante, porque eu costumo defender que a sua capacidade física ou a sua qualidade física, na realidade, ela é oriunda da sua capacidade física. Então, o seu físico, ele se parece com aquilo que você é capaz de fazer. Então, se eu consigo fazer 300 watts na sala de peso, eu tenho um físico. Quando eu conseguir fazer 1.000 watts, terei um físico diferenciado, tá? Esse trabalho não desmente isso, porque aí eles tiveram o cuidado, Paul Cribb e Alan Reis, de fazer a avaliação do aumento da carga com o uso do whey protein. E o que que eles descobriram? Que existia, sim, um efeito ergogênico do uso do whey antes e depois do treinamento e que aumentava instintamente a carga do bench press, do deadlift e do squats. Então, você tinha, os três exercícios principais, você tinha aumento da carga. Logo, você teria também um aumento de hipertrofia. Isso não foi o suficiente, tá? E o pessoal continuou se questionando. Pô, mas acho que tem mais alguma coisa aí, porque se tem um efeito ergogênico, tem um efeito bioquímico. Pois bem, aí um pesquisador chamado J. Rumi, ele faz uma pesquisa, só que ele fala assim. Eu vou dar meio grama de whey por quilograma de peso corporal antes do treino e eu vou observar bioquimicamente o que acontece. Nas vias de fosforilização e, principalmente, na liberação da miostatina. O que que o Rumi encontrou? Que exatamente você conseguia inibir parcialmente e cronicamente a miostatina com o uso do whey. Mas antes da galera ficar animada e falar assim, ah, pô, eu vou tomar whey agora porque amanhã já vai inibir. Não. Essa inibição é progressiva e ela é tanto maior quanto mais tempo você usar. Então, quanto que é a maior inibição da miostatina em decorrência do uso de meio grama por quilograma de whey protein antes do treino? É pós 21 semanas, tá? Quando a gente fala 20 semanas, pessoal, é quase 6 meses, é quase metade do ano. Então, a gente fala que fisiculturismo, olhar um esporte de véio, por quê? Porque aqueles véio caduco sistemático, faz tudo igual, tudo igual, tudo igual. E essa é uma das coisas que tem que sair igual. Essa parte de alimentação periteno, Caio, é uma coisa que ela tem que ser sustentada. Não é uma coisa que você faz uma vez e você tem um ganho. A única coisa que você faz, assim, esporadicamente, que você nota uma diferença na capacidade física, aí são os dos estimulantes, que a galera busca uma chamada de termogênico, mas que eu acho totalmente errado, porque termogênese é uma coisa que você faz, e não que você toma alguma coisa pra fazer. Certo. Então, quando você usa um estimulante, você aumenta artificialmente sua capacidade de treino, só que você tem que lembrar algumas coisas. Primeiro, todos os estimulantes, eles são meio que baseados, ou eles têm em suas composições, xantinas. Todas as xantinas, elas provocam efeito adrenérgico. Só que quando você provoca um efeito adrenérgico artificial, e principalmente numa saturação alta de xantina, você cria algumas situações. Você bloqueia farmacologicamente o PPR-Gama, você perde função tireoidiana, você aumenta a resistência periférica à insulina, e isso faz com que sua velocidade metabólica caia. Então, o que você tá fazendo quando você usa um estimulante potente pra você treinar? Você até entra num estado de mania e consegue treinar pra caramba. Só que você paga muito mais proteína pra treinar do que necessariamente você estimula pra fazer. E o treino é uma questão de moeda, eu pago tanto pra fazer quanto. Então, se eu pagar 40 gramas de proteína pra fazer 25, lascou. Lembrem-se do trabalho do Rasmussen e do Stuart Phillips, que você pode processar de 1 a 2% da sua massa muscular por dia fora a sessão de treino. Ou seja, a chance de você perder é muito maior do que a chance de você ganhar. A síntese, se tudo estiver correndo perfeito, Caio, é de 5 a 25 gramas de proteína com trátil por dia. O que dá um scoop de whey protein. Mas se você for vivar, que gostaria. Mas multiplica por 365, você vai ver que dá quase 10 quilos de massa muscular. O que a literatura fala de ganho seco de massa muscular anual? 2,2 quilos é a média de atletas. É isso que você percebe de ganho sustentado, 2,2 quilos. Não é à toa que um Mr. Olympia, que começou com 80 quilos e está com 130, tem quase 40 anos de idade. E isso até me traz um ponto bem interessante. Você falou 25 gramas de proteína, é um scoop de whey. Mas aí também é quando o cara está fazendo tudo absolutamente correto, certo e perfeito. Agora, 25 gramas de proteína, que talvez está sendo depositada no músculo por dia, com o cara fazendo tudo certo e perfeito, absolutamente maravilhoso, não há uma quantidade absurda quando a gente para para pensar de proteína. E muita gente acha que um atleta, quando ele está hormonizando, por aumentar a síntese proteica dele, que ele deve dobrar praticamente o consumo de proteína dele. Então os caras estão consumindo, eu já vi muito dieta de atleta, onde está assim, o cara pesa 80 quilos e está consumindo 400, 400, até quase 500 gramas de proteína. Onde na minha concepção, até mesmo pelo que você falou, do que a gente consegue gerar, é claro que a gente precisa de uma certa quantidade de proteína para as funções de outros tessutos do corpo, uma para aumentar a síntese proteica e a outra para que a síntese proteica faça o que tem que fazer. Eu gosto muito de separar os caras entre hormonizados e não hormonizados, porque me dá a oportunidade de falar algumas coisas importantes. Essa questão da resistência anabólica é uma das coisas mais importantes. O que acontece com o cara hormonizado, Caio? Ele perde menos. Só que o cara hormonizado também tem um aumento da função da glifogênese em tetase, então ele acaba tendo uma hipertrofia sarcoplasmática um pouco mais exuberante. Por isso que parece que ele está sempre cheio, porque você olha para um cara que não usa hormônio, ele vai ter hormônio ou derivado de hormônio, tá? Porque, por exemplo, esteroide anabolizante não é um hormônio. O hormônio é testosterona, é estradiol, é progesterona, isso são hormônios. Agora, quando você vê drogas, estanozolol, oxigolona, etc., eles são esteroides anabolizantes, e eu gosto de falar o nome certo, eu imagino eu trocar o nome em sua namorada, então não troca o nome dessas coisas, que é muito feio, tá? Então, assim, quando você tem essa classe de medicação, aí a gente tem que estudar uma outra classe de trabalhos, tá? Porque os esteroides anabolizantes, eles também trabalham na perda, eles não trabalham na síntese. O quanto você consegue sintetizar, ele só é favorecido porque a perda é menor. Então, aonde você vai ver, por exemplo, estudos sobre perda de massa muscular? Você vai ver em caras que escrevem sobre sarcopenia, caquexia. Então, por exemplo, hoje, que deve ser alguma coisa que tá em mania aí nos Estados Unidos, são os moduladores de receptores androgênicos, os SARMs. É o SARMs. Exatamente. O cara que mais estudou SARM na atualidade é um cara que quer usar o SARM justamente em câncer, né? E que são as doenças que são espoliantes terminais, tá? Aonde existe uma contraindicação relativa pra você usar o esteroide anabolizante, porque você não sabe o quanto você pode estimular uma célula ali, dependendo do tipo de câncer. Alguns cânceres, principalmente, que são responsivos ao hormônio. Então, câncer de próstata, câncer de mama. Apesar de que eu já vi trabalho escrito sobre reposição hormonal em pacientes com câncer de mama, o que a gente chama de GLISSON-6, 3 mais 3, tá? É um tipo específico de câncer, tá? Mas vamos deixar de lado. O CARO Dalton, ele estuda isso e ele mostra o quê? Ele mostra justamente essa capacidade espoliante que é inibida pelo esteroide ou pelo modulador de receptor androgênico. E tudo que a gente observa desses trabalhos que tratam disso, o que eles mostram? Eles mostram que existe uma exacerbação da ação bioquímica da testosterona nessa área. Como que a testosterona funciona? A parte principal dela é pela inibição da miostatina. Então, a testosterona inibe a miostatina e, normalmente, a miostatina inibe a via do AKT. O que é esse AKT? É uma via metabólica de síndice de proteína que faz com que você tenha migração de mionúcleo para você poder fazer mioblasto e síndice muscular. Então, quando você tem uma testosterona normal e não necessariamente uma testosterona suprafisiológica, vai ter uma capacidade anabólica maior, por quê? Porque a testosterona é um esteroide que tem uma razão androgênica anabólica de um para um. Tudo que ela faz de anabolizante, ela faz de androgênico. Ou seja, para você ter o efeito que você quer, você vai ter o efeito que você não quer, tá? Ou 100% de efeito colateral, tá? Mas, nessa situação, é, tanto bom quanto ruim você vai ter, é efeito colateral. Mas, nessa situação, o que acontece? O que você começa a enxergar? Que quando você tem uma quantidade suprafisiológica de testosterona, ela não é necessariamente segurança de que você não vai perder massa muscular. O fato é que, quando você não tem testosterona, a via do AKT é diminuída, você tem aumento da expressão de miostatina, isso faz com que você tenha uma perda maior de massa muscular. Principalmente quando você treina. Então, é o cara que destrói com facilidade a massa. Vamos dar um exemplo desse sujeito. É o sujeito iniciante, é o cara que acabou de começar a treinar. Esse cara que acabou de começar a treinar, ele, normalmente, não é que ele tem uma resistência anabólica, é que ele tem uma capacidade de sustentar uma recuperação física que, às vezes, não está associada à capacidade de realizar atividade física. Então, entra naquilo que a gente estava falando. O cara paga 50 gramas de proteína para treinar, para ganhar 20. Então, nessas situações, a gente vê essa adequação. Muito do que a gente percebe na maturidade atlética do indivíduo, quando ele já se torna um competidor, e quando ele já pega o ritmo do funcionamento do organismo dele, a gente nota que, na realidade, ele entende o que é o ponto ótimo dele. E você começa a entender que ele atinge o limite, mas ele não fica mastigando o músculo no treino. Ele vai, bate no que é necessário, estimula, e ele percebe essa condição e fala, não, meu treino acabou aqui. Porque ele é capaz de saber o quanto ele precisa de treino para ter o resultado que ele quer. É que isso é mais evidente quando a gente vê no pré-contest, então, os caras são mais cuidadosos no treino, você percebe que são treinos mais rápidos, mais intensos. Mas existe isso também no off-season. Legal. Caraca, até eu esqueci. Mas uma coisa até que você falou, que estava até um pouco na pauta, eu até ia falar de outras coisas, mas vamos aqui. A razão P, que é esse negócio de você gastar 50 para ganhar 20, que tem muito a ver com o calorie partitioning, onde uma razão P alta significa que você usou muita proteína e pouca gordura num cutting, por exemplo, no déficit calórico. É a pior eficiência de queima de gordura. Agora, é... A proteína nessa fase, ela tem uma função importante, que é fazer com que você tenha uma espoliação menor. Então, muitas vezes, você não consegue fazer um déficit calórico muito grande, mas você consegue fazer uma resposta a esse processo de emagrecimento, principalmente, mais eficiente. Porque senão você está criando, na realidade, uma desnutrição programada que vai fazer um efeito espoliativo. É o que essa galera faz. Ah, perdi peso pra caramba, puta, foi um sucesso. Não, foi um fracasso. Você jogou massa, puta, cacete. É capaz de você ter perdido 5 kg de massa muscular para jogar 1 kg de gordura. Isso quando não é 5 kg de massa muscular para jogar 1 kg d'água e nada de gordura. Isso também acontece. É, e você acha que esse negócio da razão P e etc, o que eu li muito é que tem muito a ver também com a sua resistência à insulina e também, talvez, a leptina. Então, o assunto que eu queria conversar com você é como é que a gente pode, em indivíduos aqui, vamos falar naturais, como é que a gente pode melhorar a nossa resistência à insulina, talvez? Eu sei que é muito difícil, grande parte disso é genética, mas, por exemplo, não sei se eu estou certo, se manter em uma dieta de alto carboidrato por muito tempo, isso pode causar uma resistência à leptina? Então, na realidade, a resistência à leptina, para nós, é um dos traços de obesidade. Então, o que é obesidade? A obesidade não é uma doença onde você fica gordo. A gente precisa tirar esse estigma da questão da gordura, porque ela não é um problema estético. A obesidade é um problema metabólico e inflamatório, como a gente começou a falar. Então, assim, quando você tem o estabelecimento da situação inflamatória caracterizada como uma obesidade, você tem aumento dos níveis de leptina, levando a uma resistência à leptina. Então, o que você precisa? Na realidade, você precisa baixar a resistência à leptina, diminuir, portanto, o reflexo da liberação de grelina também, que aumenta muito a fome, para assim você conseguir um reequilíbrio. Aonde que é a função principal da grelina e da leptina, Caio? Vamos lá. Aonde que elas... Não, claro, a leptina... Vamos imaginar você fazendo dieta, aí você imaginando lá que sua leptina está alta, você está fazendo uma resistência à leptina. Aonde que ela vai agir? Leptina e grelina. A leptina, ela age no corpo todo, músculo, fígado, cérebro. Gostei do cérebro. É, está certo, né? Está certo. Então, eu vou te contar essa parte. A leptina, junto com a grelina, elas agem no hipotálamo. O hipotálamo é o grande relé do nosso cérebro. É o que lê todos os sinais que a gente chama de aferência e transforma isso numa ação ou numa reação. Então, quando você tem uma resistência à alta leptina, você tem uma alta grelina e, portanto, você tem uma alta leptina também, o seu hipotálamo, ele fica meio abobado. E você perde a capacidade de controlar cinco grupos especiais de tomada de decisão. Então, quando a gente fala de leptina, você pensa nas questões metabólicas, sim. Só que um grupo de um chinês chamado Xin, ele estudou a leptina. Foi o primeiro cara que descobriu isso, esse Xi. E ele falou assim, bom, achei o problema. Porque eu acho que todo mundo, ele descobriu a leptina, ele falou assim, o obeso deve ter isso daí baixo. Então, eu vou dar a leptina para o obeso, eu dou saciedade para ele. Puta, aí ele foi lá com o grupo dele e pesquisou. Os obesos tinham uma leptina estourada. E agora, o que eu vou fazer? E qual é o grande problema do obeso? Qual é o grande problema de quem tem transtornos alimentares? Porque quando você está falando do cara que faz uma mala adaptação, ou seja, ele cria um transtorno metabólico devido a uma adaptação ruim que foi feita devido a um comportamento alimentar ruim, você fala no sujeito que faz bad judgment calls, ele faz más decisões, tá? Você tem cinco órgãos cerebrais que tomam a decisão para você. Você tem um único deles que cuida da sua capacidade de julgamento cognitivo. que é o seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. É um negócio que fica aqui, que toma a sua decisão, né? Não é o que praticamente inibido quando você fica bêbado. É, exatamente. Aí você frontaliza e você fala merda pra caralho. Só que ele é o seu órgão sensor principal e ele faz você tomar uma decisão consciente, tá? Os outros quatro, eles funcionam meio que de uma forma coligada, exceto o núcleo arqueado, que depende de estradiol pra funcionar, e o estradiol no nosso corpo, ele tem uma função dupla. Ele tanto mexe no receptor de próprio melanocortina, que faz com que você tenha a condição de oxidar gordura via sistema adrenérgico, quanto ele faz você mexer no seu núcleo arqueado, que altera o seu paladar. Pode ver que a mulher, na fase de queda do estradiol, quando ela tá prestes a menstruar, ela tem uma alteração de paladar. Ela precisa de alguma coisa doce, ela precisa de carboidrato. E é essa situação que faz ela ficar ligada a outros grupos de célula. Que grupos são esses? Sistema mesolímbico, cuida da sua irritação, cuida da sua compulsão, e cuida da sua agressão. O seu núcleo acumbente. O núcleo acumbente é aquilo que tá meio abobado no adolescente, porque o hormônio tá variando muito. E é o que o cara, às vezes, hormonizado, tem dificuldade de fazer funcionar, por isso que você vê uma grande quantidade de incidência de depressão nessa população. Tem o núcleo acumbente, que faz com que essa pessoa sinta uma insatisfação. Olha a alimentação do adolescente, Caio. O que que é? É fast food, assim. É coisa ou muito salgada, ou muito doce. Como é que a música do adolescente? Ou é aquela música sofrência, que o cara quer se jogar da ponte, ou então aquela barulheira infernal que você quer jogar ele da ponte de tanta raiva que você fica com aquela gritaria. Porque o núcleo acumbente, ele fica meio adormecido, ele fica meio dormente. Então ele precisa responder, esses músicos que são extremamente fortes, pra que ele possa funcionar. Isso faz com que o adolescente, ele crie uma sensação, uma relação afetiva com a comida. E a relação afetiva vem do terceiro núcleo, que cuida das suas tomadas de decisão, que é um cara chamado estriátum dorsalis, que faz a percepção da proporção serotonina, dopamina, noradrenalina, que diz pra nós a nossa capacidade de perceber, neurologicamente, o que que é a sensação de satisfação. O mesolímbico cuida basicamente da nossa irritação. O núcleo acumbente do nossa recompensa. Então o cara que é drogadito, por exemplo, é viciado em cocaína, tá? O que que ele tem? É justamente o acumbente dele, que não tá funcionando absolutamente nada, ele tá precisando daquela sensação de recompensa. E o estriátum dorsalis, que faz essa percepção, que tá ligada, por exemplo, ao exercício. Por que que exercício é importante pro cara que faz dieta, meu? Porque justamente ele modifica a proporção serotonina, noradrenalina e dopamina, fazendo com que você tenha uma reorganização do seu estriátum dorsalis, uma mensagem de satisfação pro seu núcleo acumbente, que faz você desligar o seu mesolímbico e faz você não ter nenhum tipo de alteração relativa a um transtorno alimentar. Por exemplo, quando esse é o problema a ser reajustado. Esses quatro órgãos, eles são órgãos de defesa, cara. Eles não são ruins, né? Eles funcionam meio que se contrapondo àquilo que é a nossa função cognitiva principal, que é determinada pelo seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Por quê? Se você pega, por exemplo, um obeso, quando ele começa a querer fazer algum tipo de dieta, que dieta que ele sabe fazer, fica sem comer. Aí ele não toma café, não almoça, ele fala assim, ah, mas agora é cinco da tarde, legal. Vou lá na padaria, eu como um franguinho, um pouquinho de salada, aí vai dar certo. Quando o sujeito entra na padaria, que ele olha aquela vitrine cheia de doce, cheia de comida, o bicho começa a tremer, a babar. Essa hora, ele sente a fome, o déficit energético, e o núcleo ventromedial dele desliga, porque o corpo dele já está em situação de emergência. Ele senta para comer, ele abre a porteira. Uma coisa... Ele coloca tudo que está pela frente, e aí depois ele deixa de comer o que ele precisa. É, uma coisa que eu fiquei sabendo é que quando você entra em déficit calórico, seus níveis de leptina têm uma adaptação muito rápida. Você pode ter uma semana só de déficit calórico e ter uma queda de até 50% de leptina. E a leptina, como a gente está falando, é um dos principais sinais que o cérebro recebe de quanta energia o seu corpo tem, enquanto você está comendo. Então, quando você está comendo pouco, você vai querer comer mais. A leptina vai te fazer querer comer mais. E por isso que eu acho que ela é um hormônio que a gente fala assim, se a gente conseguisse manipular ela, seria a droga perfeita para um cutting, por exemplo. Porque a gente é muito mais influenciado por ela com níveis baixos do que com níveis elevados. Então, quando a gente... Esse é o problema que, por exemplo, na obesidade você tem altos níveis de leptina. Mas você tem altos níveis de grelina também. Então, na realidade, o que a gente tem percebido dia após dia? Leptina e grelina são sinalizadores. Por mais que eles interfiram no metabolismo de forma direta, eles dependem de um certo equilíbrio, que, por exemplo, vai desde catecolamina, passando por hormônio e chegando neles. Então, é difícil falar isso. Quando você pega, por exemplo... Vamos falar bem do Schoenfeld do Árago, tá bom? Eles têm um trabalho desse ano, que foi publicado pela ISSN, que ele fala das posições entre dietas e composições corporais. E, por mais que eles sejam resistentes a essa questão de alta proteína, uma das conclusões do trabalho é que, de fato, um alto consumo de proteína de 2,3 a 3,1 gramas por quilograma de peso corporal é o que é necessário para você conseguir fazer uma retenção muscular com os indivíduos em dieta hipocalórica. Por que hipocalórica? Porque é necessário você criar uma situação hipocalórica para que o sujeito emagreça. Mas qual é a consequência disso? Sempre que você tiver uma dieta hipocalórica, você tem uma resposta de leptina que é proporcional a isso. E isso a gente não pode esquecer, Caio, porque muitas vezes a gente confunde o que é causa e o que é consequência. A leptina, ela está mais por uma consequência do que por uma causa. É que nem cortisol. Ah, o cortisol perde massa muscular. Não, o cortisol não perde massa muscular. O cortisol está aumentado quando você tem uma situação de estresse onde você está perdendo massa muscular. Ele é fundamental. Ele é um aviso. Olha, você está comprometendo a sua capacidade metabólica se você está destruindo tecido. Se você tira o cortisol, como é que você vai saber disso? Aí te resta olhar para a ureia. Mas a ureia, ela altera quando você tem volume de treino, altera quando você está desidratado. Aliás, qualquer coisa altera a ureia. Então, ela não é um fator tão complicado assim para você fazer única e exclusivamente seu balanço nitrogenado pela ureia. Você precisa de outras coisas. Você precisa de creatinina, que vai estar mais alto em indivíduos que têm mais massa muscular. Então, existe uma fórmula para isso, fórmula de Crocoffitt-Gauch, que leva em conta a idade, o peso, a etnia, para que você tenha esses cálculos. O balanço de nitrogênio, eu sempre vi várias falhas nesse jeito de medir assim, ah, se eu estou ganhando massa magra, se eu estou retendo proteína, porque o que sai na ureia não é todo o seu nitrogênio. Você ainda é excreta nas fezes, no suor, além do mais que não é... você não está olhando só para as proteínas, síntese proteica em tecido muscular, você está olhando para tudo. Sim. Então... 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 É, exato. Então, sei lá, eu sempre fiquei meio assim quando a gente vê pessoas usando algum argumento como, ah, o balanço de nitrogênio foi positivo aqui, não sei o quê, mas não sei, não sei. Eu só queria tirar uma dúvida minha aqui, que é o seguinte, Alan Aroba é um cara que a gente deve ouvir, assim, você gosta dele ou você vai muito contra as ideias dele ou você acha que é aquele cara normal que tem os seus bons e os seus ruins? Porque eu sou um cara que eu já lia muito ele há bastante tempo, né? Mas sempre existe algum tipo de, como você acabou de mostrar nesse podcast, que sempre você tem que ver todas as variáveis de um estudo, metodologia, etc, para saber se realmente aquele tipo de argumento é válido ou não. Então, só uma... Só para saber aí mesmo, porque eu já li muita coisa dele. Cara, eu adoro o Luiz e o Burke. O Burke, eu estava lendo várias coisas do Nutrientime dele, mas até isso, desculpa, uma coisa que eu ia falar para você é do Nutrientime até mesmo do Burke que eu estava lendo. A maioria do que a gente vê de Nutrientime é em atletas de Endurance. Então, é sempre assim, ah, legal, carboidrato pré-treme, carboidrato pós-treme, ressíntese de glicogênio, 4 para 1, 3 para 1... Para você ler isso daí, um cara é o Levine, tá? Levine é um dos caras que primeiro estabeleceu uma recomendação de carboidratos de acordo com o treino. Então, o que ele falou? Que duas horas, de 4 a 2 horas antes do treino, de preferência 4 horas, porque você tem melhora da preparação do glicogênio muscular, você entra com 1 grama de carboidrato complexo por quilograma de peso corporal. Imediatamente depois do exercício, 1.2... 1.2 carboidratos simples por quilograma de peso corporal. Duas horas depois dessa refeição, mais 1.2 de carbo simples. É, eu já tinha lido. As caras para ver isso... Agora assim, o que eu te falo dessas... Ah, não, pergunta do Nutrientime, você não concluiu, fala. Ah, eu tinha tanta coisa até para falar, mas o... Ah, eu não sei se eu vou lembrar, mas uma das coisas que eu queria falar é até mesmo a parte do carboidrato pré-treino, né? Porque eu vejo muitos estudos mostrando, até carboidratos simples, né? Como a sacarose e outros, que isso tem um impacto muito grande no desempenho atlético e em outras variáveis de treinamento. E até mesmo uma combinação dele com whey, às vezes que é uma proteína bem insulinogênica. E aí fica a dúvida, né? Eu não sinto que é uma dúvida minha porque eu gosto muito de usar carboidrato pré-treino, eu penso em queimar de gordura, em balanço calórico um pouco, mas tem muita gente que fala assim, meu, você não pode ter insulina alta durante o treino. Mas aí eu penso, a insulina alta pode ajudar até com vascularização por causa do ácido nítrico. Melhor recuperação, leva nutrientes para o corpo, evita o catabolismo, né? Que a gente quer ali. E como você disse, a gente quer... A gente tem que pensar as coisas no fisiológico, né, Caio? A coisa tem que estar dentro do fisiológico para funcionar para você. Sim. Muitas vezes as pessoas, elas fazem alterações no funcionamento bioquímico do corpo delas, às custas de peptídeos, hormônios, etc. E fazem assim, porra, mas estou tomando isso, estou tomando aquilo e não funciona, e fulano de tal não está tomando, está com o físico dez vezes melhor que o meu. Então, desequilíbrio, tá? Por que eu te falo isso? Cara, se o hormônio resolvesse se andar lá na rua, só tinha Arnold Schwarzenegger. É isso que você vê aí? Não é isso que eu vejo aqui. Não. Mais que isso. Eu vejo um monte de dieta da moda sendo colocada de cima para baixo, assim, assim, assim. Ah, agora eu corto isso. Ah, agora eu corto aquilo. Ah, agora eu faço a dieta da lua. Come tudo menos a lua. Porra, cara. Se fosse para funcionar, também tinha funcionado. Então, o que acontece? A gente precisa do equilíbrio. Não adianta você ficar comidofóbico, tá? Comida você precisa comer, tá? Seria ortorexia, né? É, mas ortorexia, se você for ver, cara, todo mundo que é desse esporte tem um traçozinho de ortorex. Pelo menos os caras têm um bom resultado. Tem a galera que desenvolve transtorno alimentar que não é para o lado da ortorexia, é para o lado do binde, é para o lado da compulsão mesmo. Mas por quê? Porque faz restrições de formas erradas. Restrição. Então, aí já é um outro capítulo, aí a gente fala de outras coisas. Mas o ortorex, na realidade, ele é o cara que, ele só... Primeiro que o pesquisador que definiu essa palavra, a história é engraçada, o pesquisador que definiu essa palavra, ele era um psiquiatra e que ele começou a notar que ele não conseguia comer se ele não fizesse, se ele não olhasse a contagem de calorias e de nutrientes de um alimento. Mas que ele passou a comer separado das outras pessoas porque ele contava quantas vezes ele mastigava. Então, ele tinha que mastigar tantas histórias, né? Isso foi uma coisa que só se tornou um problema porque impedia a socialização, tá? Quando a gente olha para um cara que é do fitness, tá? O fitness englobando o culturismo e as outras formas de expressão corporal, esse cara, ele é um ortorexico, mas ele é um cara que não socializa porque ele tem uma regra para fazer isso, não é uma questão psíquica que compele ele a fazer. O que é patológico e o que não é patológico é fácil você discernir, é controle. Quando existe controle, não é doença. Quando não existe controle, é doença. Então, por exemplo, chega a pessoa que não tem nenhum tipo de forma de controle alimentar e falar, ah, você é louco porque você come assim, isso é coisa de gente doente. Não, muito provavelmente o doente é o cara que come afetivamente porque ele come ou com paladar infantil mal desenvolvido ou então porque ele come para suprir uma necessidade, uma carência afetiva que ele nem sabe que ele tem. Então, ele precisa comer só coisa gostosa, só coisa que ele goste, não necessariamente gostosa, mas coisa que ele goste para ele manter o quê? O núcleo acumbente dele equilibrado com o estratum dorsalis e o sistema mesolímico dele quieto. Então, é difícil fazer essa aplicação. Eu sou bem assim. Todos nós somos em algum grau, Caio. Todos nós. Às vezes a gente faz aquele, aquela refeição, tem um nome, não é trash meal. Fala aí, você está aí nos estates e você sabe melhor. Não é cheat. 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 Refeed? Não é. Não é refeed. Refeed? Não é não. É no meal. É como se fosse happy meal. Não, caçamba. eu vou lembrar o nome. Tenta lembrar daí que eu tento lembrar daqui. Mas tem um nome da... Ai, caçamba. Pera aí. Não é a alimentação afetiva effective food. Comfort food. Comfort food. É o... querido mac and cheese, fried chicken. Oh, oh, oh. Fucking asshole, motherfucker. Se a namorada vai assistir, você vai falar quem é esse doente? Quem é esse cara, velho? Caraca. Então, comfort food não existiria se essas coisas não tivessem essa adaptação. É evidente. Você pega uma criança que você nunca deu comida, nunca deu um chocolate, por exemplo. Quando você dá, ah, ela sente na hora que eu tinha um bioquímico. Minha filha mais nova, a Maria Clara, ela foi conhecer chocolate com uns dois anos e meio quando ela viajou comigo com a mãe dela e com a irmã dela pra uma palestra que foi lá em Camboriú. Ela nunca tinha visto chocolate na frente. Pô, a gente tava em palmeário, sul, né, meu? É uma outra situação. Aí eu levei elas pra jantar. Puta restaurante legal e tinha de sobremesa você podia pedir um fundi que era completo, sensacional. Aí a Roberta olhou pra mim, minha esposa olhou pra mim, o olhinho dela brilhou e eu falei, não, vamos pedir. A Maria Clara, cara, ela ficou tão encantada que os olhos dela estatelaram, assim. Eu acho que foi a única vez na vida que eu ouvi a Maria Clara falar palavrão. Depois disso, ela nunca mais falou. Caramba! Então, a gente botou na boca dela um negocinho, meu, a menina alucinou. E hoje, você percebe que por mais que seja alucinada, e aí que vem a educação alimentar real, né? Você só pode ter a Clara numa festa de criança, ela fica alucinada, brigadeiro. Ela come um par, passou. Legal. Ou seja, a gente ensina a criança a comer de uma forma que ela não entenda que a comida é um carinho. Carinho é carinho, agrado é agrado, tristeza é tristeza. Você não consegue trocar essas coisas. E ela tem um muito, muito mini da Roberta, que ela fica preocupada, ela não come, né? Sim. Então, quando você analisa essas coisas, você percebe que, primeiro que traços de personalidade realmente são geneticamente determinados. Segundo que, se você consegue ensinar a criança de que comida não é felicidade, nem conforto, nem agrado, cara, a chance de se tornar uma pessoa com transtorno alimentar ou com transtorno metabólico devido a um transtorno alimentar é muito pequena. Você tem aí, com certeza tudo saudável. Você precisa vir aqui me dar uma ajuda, porque, meu, americano, velho, pra entender isso, não dá, velho. É engraçado. Se eu te fosse contar as histórias que eu já vi, assim, de pessoa na faculdade mesmo, eu fico pasmo quando eu vejo um americano, amigo meu, que consegue comer pizza no café da manhã, no almoço e na janta, sem achar que ele tá fazendo um cheat meal, né? Simplesmente achando que ele realmente tá se nutrindo, que aquilo é uma nutricidade. Eu preciso colocar comida no corpo. Eu acho que nutrição devia ser uma matéria básica em todas as escolas, porque eles não sabem que carboidrato... Teve um amigo meu aqui em São Paulo, que ele foi pra carreira política e ele chegou em deputado. E eu tava desenhando com ele um projeto de lei pra criança ela ter aula e ter conceito de nutrição e da alimentação pelo nutricionista passar a ser uma coisa ensinada na escola. Caio, presta atenção. No Brasil, o sujeito sai do terceiro colegial e ele sabe multiplicar ângulo. Seno, cosseno, cacete a quatro. Ele sabe o nome dos afluentes da margem direita do Amazonas. O que ele vai fazer, cara, do ponto de vista da vida dele? Isso é legal saber. Porra, quanto mais cultura, melhor. Mas ele não sabe o que ele vai comendo almoço, cara. E aí? Então, assim, é dificílimo. Você fala pra pessoa, olha, isso daí, ela tá achando que você tá falando uma coisa extraterrestre pra ela. E não é. É uma coisa que tem que saber pra vida dela. Porque depois ela chega numa certa situação, ou de saúde, ou de idade, ou de percepção de self, que ela quer mudar a vida dela e ela não tem nem noção do que ela vai ter que fazer. Cara, eu comparo numa situação muito simples, tá? Pensa que eu ou você, eu ou você, a gente tem uma situação e a gente... Você é da época de assistir Liga da Justiça, Superman? Você lembra do super homem bizarro que fazia malvadeza ao invés de ajudar as pessoas, que destruía as coisas? Sim, sim, sim. E que ele morava num planeta bizarro, que era tudo quadrado e feioso? Uhum. Então, eu e você, a gente vai pro planeta bizarro e a gente vai pra um nutricionista bizarro. Aí ele fala assim, olha só, sua dieta tá cortada toda a proteína. Você vai comer de manhã gordura pra caralho, açúcar, e você não pode colocar um grama de peixe de baixa caloria na boca, bife de baixa gordura tá proibido e não pode fazer exercício. Cara, você já imaginou fazer isso com você do dia pra noite, de uma consulta pra outra? Então, a gente ser colocado numa situação onde a gente tem que comer completamente diferente do que a gente comia, tem que largar o treino que a gente gosta de fazer e a gente entender que viver assim é o saudável. Pra as pessoas que não estão nesse meio como nós, cara, é isso que a gente faz. É, verdade. Você tem muita delicadeza e por isso que, cara, eu bato palma pro profissional nutricionista pelo seguinte, o nutricionista, ele é o primeiro profissional da linha que tem que lidar com o alimento, que ensina pra pessoa o alimento. Você fala pro sujeito, maçã, ele acha que ele sabe o que é uma maçã, ele não faz ideia do que é aquilo. O nutricionista que tem que ensinar pra ele o que é aquilo, o que faz com aquilo, como que trabalha com aquilo, que aquilo serve pra isso, mas não serve pra aquilo. E quantas qualidades de alimentos diferentes a gente tem? A gente tem milhares, a gente tem culturas que determinam a forma de alimentar, então você tem comida italiana, comida japonesa, comida tailandesa, comida da avó, você tem N comidas. E que eu quero ensinar isso porque senão o paciente dele não sai da frente, não sai da frente dele sem ter uma noção pra onde ir. E isso, assim, pelo menos aprender a comer na minha vida, cara, foi uma coisa que de forma inquietiva, minha mãe, Coutinho, minha mãe era super antenada nesse negócio de alimentação, então tem um monte de coisa que eu nunca fui saber o gosto antes de virar adulto, cara, porque até eu morar na casa da minha mãe ela controlava tudo. Não, não vai comer. Eu fui saber o gosto de maionese na faculdade, minha mãe virava pra mim, não, não compro isso porque vai destruir seu estômago. Aí eu ficava com medo e ficava quieto, né? Homem, bunda, mulher é forte, minha mãe é italianona, cara, acredita. Aí eu falava, tá bom, mãe, sim, senhora, não tem problema, não vou comer essa merda, nem fudendo. É, também, meus pais também sempre regraram bastante, eu sempre tive uma ideia de uma alimentação saudável, ter algum grão, uma proteína, um tipo de verdura, um verde, uma salada, mas eu nunca soube muito o que que era o que, né? Até mesmo a minha namorada aqui, a Holly, ela achava que macros era uma palavra que eu inventei, né? Porque eu sempre falava de macros, porque eu falava muito da dieta flexível e macros e eu, ah, eu tenho que, né, eu tenho que dar uma olhada aqui nos meus macros pra essa refeição, sei o que, e ela achava que eu tava zoando, que eu tinha inventado uma palavra e tava zoando com a cara dela, entendeu? E aí eu comecei a ensinar ela tudo e é engraçado como você vê que a pessoa realmente não sabe absolutamente nada, né? Bom, vamos interromper aqui esse podcast pra dar alguns avisos muito importantes pra vocês, galera. Se você tá gostando desse conteúdo, tá curtindo o podcast e você quer aprender mais sobre treinamento ou dieta, eu tenho dois livros, cada um sobre um assunto. Você pode acessar esses livros aí pelo link da descrição aqui do podcast ou pelo site www.naturalbodybuilding.com.br Os livros são e-books, eles têm muito conteúdo, mais de 40 referências bibliográficas, tudo com base em evidência científica. Se você também está procurando por suplementos, eu queria indicar a Power Foods que é a marca que patrocina aqui esse podcast. Ela é uma marca totalmente apoiadora do esporte natural e também inovadora aí no Brasil com várias novidades quase todo mês. Se você quiser comprar ou tem interesse só em dar uma olhada, vai na centralfit.com.br e usa o cupom CAIO20 em qualquer produto Power Foods pra um desconto super top, beleza? Lembrando também vocês que a centralfit dá brindes pra compras acima de 100 reais toda semana é um brinde diferente. Então, fica ligado na loja, é isso aí e vamos continuar o podcast. Você está ouvindo Brain Gans by Caio Botura Paulo, vou começar a encerrar aqui mas só pra bater umas perguntas que faltaram mesmo era primeiro lá do Alan Argon que primeiro sua opinião sobre ele como pesquisador e depois falar um pouco sobre o carboidrato mesmo pós-treino, pré-treino e você só dá a sua ideia suas recomendações o que você acha que a maioria das pessoas devem fazer dependendo do perfil genético de cada um e é isso aí só disserte um pouco sobre isso. Tranquilo. Então, primeira coisa vamos falar sobre pesquisador eu gosto de Louise Burke eu gosto de Tipton eu gosto de Bird eu gosto de Ivan Lund eu gosto de Crib eu gosto de Reis eu gosto só que eu tenho que tomar cuidado pra não aceitar de forma indiscriminada o que eles fazem. Eu tenho um assistente aqui na clínica que ele é nutricionista e a coisa que eu mais gosto dele é que ele duvida de mim. Legal. Duvida a gente duvida ele é moleque moleque tarado então ele olha pra mim com aquela cara descontrado ele vai é você tava certo é isso é saudável então assim eu acho que um cara como o Aragon como o Schoen você tem que ler até porque você tem que entender qual o raciocínio dele por exemplo o trabalho dele aquele trabalho que eu citei pra você falando de aumentos de frequência alimentar é uma coisa fundamental que as pessoas leiam porque ele fala exatamente aquilo que as pessoas fazem quando é dito a elas que elas tem que se alimentar mais vezes ao dia a pessoa não faz uma distribuição calórica e divide o que ela tem que comer ela faz o que? ela toma café almoço e janta e alguém fala pra ela olha você tem que tomar um lanche da manhã e um lanche da tarde o que ela faz? ela continua comendo exatamente na mesma quantidade que ela come no café almoço e janta só que ela mete um pastel de manhã e uma coxinha no meio da tarde o que ela fez? fez pulse feeding? não ela fez um aumento de frequência alimentar então quando você tem um trabalho como esse do Aragon de Schoenfeld você mostra olha não é assim se você simplesmente comer mais você vai engordar você tem substrato científico pra você falar com robustez profissional que é importante pra um profissional você não tá tirando o negócio da cartola você tá tirando uma coisa tem estudo sobre isso agora quando você pega por exemplo uma Louise Birkin ela te fala que a gramagem de proteína assim assado o tempo de divisão é esse e esse então a coisa muda de figura pode procurar você vai achar um trabalho do Stuart Phillips também falando o cara que falou que você morria se tivesse mais de 15% de solvete em proteína que pra você vencer resistência anabólica em idoso muitas vezes você precisa de doses de proteína de 30 a 45 gramas se você for raciocinar o que é uma dose de 45 gramas de proteína uma pessoa por exemplo de 70 quilos você vai ver que é muito mais do que 15% do vet uma dose de proteína sim tá quanto aos outros autores você tem o direito de ler quem você gosta é óbvio que tem só que você não pode esquecer que você tem que ler quem você não gosta também a diferença do aluno e do profissional Caio é que o aluno ele tem que estudar 90% que enche o saco pra poder estudar 10 o que ele gosta quando você vira profissional essa chance ela inverte mas ela só inverte se não vira fanatismo e ciência não tem lugar pra fanatismo é até mesmo tem que ser tem que ser tem ponderação tem que estudar 10% do que você não gosta pra você conseguir criar um raciocínio crítico é fanatismo a gente vê muito dentro dos pesquisadores tem pesquisador que ele manipula as metodologias as vezes pra achar o resultado que ele quer achar né ou as vezes o cara quer provar que um cara que sei lá é anti açúcar é claro não estou falando que açúcar é bom né mas ele não eu entendo mas é um alimento que tem que as vezes tem fertilidade sim mas ele vai tenta manipular aquilo pra demonizar o máximo possível e quando alguém refuta ele não consegue ver isso eu já vi isso entre pesquisadores eu já ouvi podcasts de pessoas comentando sobre isso era muito engraçado e até mesmo um cara que eu gostava muito é o Ney Norton e eu tinha até lido uma pesquisa dele falando sobre a estimulação da síntese proteica qual 3 gramas de leucina que foi o que você falou logo no início desse podcast e eu nem mencionei eu falei mais dos 10 gramas de aminoácidos essenciais eu até desconsiderei isso daí eu tenho uma opinião diferente sua porque é o seguinte eu acho que o pesquisador ele é o cara que ele tem o conhecimento então se ele altera a metodologia pra chegar no resultado que ele quer não é uma questão de fanatismo é uma questão de mau caratismo pós-científico por quê? porque ele deliberadamente escolhe ter razão em vez de se descobrir a verdade o que caracteriza um pesquisador é que ele não é um acertador ele é um pesquisador não deu o que ele queria que houvesse? tudo bem a verdade é aquilo porque é assim que a gente constrói conhecimento e o que a gente vê? a gente vê que hoje a gente não tem a gente tem muito poucos pesquisadores e muitos muitos acertadores é a manifestação do ego no trabalho científico das pessoas isso é uma merda Caio então o que você observa quando a gente fala de fanatismo na realidade são as pessoas profissionais de pouca informação que não se importam estudar e que elas adquirem conhecimento na realidade de porta de corredor porque aí o que acontece? ele escuta que um cara comentou escuta que o outro comentou e muitas vezes você vê gente hoje na internet se posicionar de forma a misturar uma coisa que o brasileiro ele tem muita tendência a fazer que é um coitadismo com meio revoltinha assim de querer sabe é muito estranho isso as pessoas elas querem ter direitos só que elas não se importam em nenhum tipo de obrigação então é um monte de gente que bate porque você não pode fazer isso mas eu posso porque eu sou isso porque eu sou aquilo porque eu sou aquilo outro e porque tem um papel que mostra tudo bem cadê o bom senso do que você está me falando ah não mas isso daí é o que eu acho e o que eu acho é lei então você vê que existem os caras que são mal caráteres científicos existem os caras que são os fanáticos que seguem esses caras que não estudam porcaria nenhuma mas que eles se acomodam numa cultura de trabalhar menos então você vê por aí gente falando que você não precisa treinar intenso que você não precisa fazer determinadas séries de grupos musculares específicas que você hoje a aeróbia é só hit então não existe aeróbio contínuo mais então isso é um fanatismo que é levantado porque alguns pesquisadores são mal interpretados e alguns pesquisadores eles usam de métodos de provocar controvérsia para ganharem fama o que é um risco hoje você cada vez menos vê gente que busca o sucesso cada vez mais pessoas que buscam a fama e aí o meu conselho para quem está escutando a gente é não busque fama fama vai expor ao seu conteúdo ruim ou a falta dele e as duas condições são ruins busque o sucesso se você buscar o sucesso direito você vai pensar nos outros e não em você e a fama virá na medida que você consegue lidar com isso então o papel de caras como você que eu conheci pelo youtube por exemplo eu acho fundamental que você é um cara que dividiu o conhecimento que você tinha e você sempre foi sincero com o que você falou olha essa é a minha opinião olha isso é daqui isso é x y z olha eu faço assim eu estou testando assim vocês podem ver o efeito em mim eu não faço de certa forma de tal forma porque eu não tenho interesse de mudar isso e isso e aquilo então isso eu acho positivo eu acho que muita gente que na realidade sentou em cima do diploma de mestre e doutor e se sentiu confortável fazendo isso acabou esquecendo dessa honestidade dessa franqueza ou do serviço de utilidade pública e social que é você ser um transmissor de informação um divisor de informação um dos ditados mais antigos árabes que fala sobre conhecimento ele fala que conhecimento é a única coisa que quanto mais você divide mais você tem e eu estou aqui profissionalmente para testar isso para você nada na minha profissão me fez estudar mais do que o fato de eu ter que dar aula do que o fato de eu ter que mostrar para as pessoas onde eu tiro o coelho da cartola que não existe coelho não existe cartola e que o que a gente faz é simples está escrito mas você tem que estudar porque esse conhecimento ele não vem passivamente para você ele vem ativamente e de forma você entender isso que quando você sai da sua faculdade você tem que estudar 90% eu nunca tudo bem mas 10% do que você odeia para você continuar raciocinando eu nunca eu nunca estudei tanto na minha vida que nem eu estudei nesses últimos meses aqui que foi agora que eu me formei depois que eu me formei eu sinto que agora eu tenho tempo para estudar porque foi o que você falou quando você é aluno você tem que estudar muito o que você não gosta e pouco o que você gosta e agora você troca e hoje eu estou estudando um pouco de tudo até mesmo para conversar um pouco com você eu estava vendo até seus vídeos eu vi que você citou a Louise Burke eu fui atrás não conheci ela antes li vários artigos dela até mesmo que eu citei sobre ser muito para endurance nem tanto para hipertrofia e etc mas com certeza você falou tudo e até mesmo no meu canal do youtube eu já tenho um vídeo muito antigo que hoje eu discordo completamente com o que eu falei sabe porque ali quando eu comecei eu estava realmente aprendendo e compartilhando o conhecimento que eu estava aprendendo e hoje quanto mais eu aprendo eu vejo que coisas estavam muito certas e agora eu consigo explicá-las melhores e coisas nem tão certas que a gente pode revisitar e explicar um pouco melhor ver o que tem de defeito naquela teoria o que não tem então então meu amigo eu fico muito feliz de ouvir isso porque isso mostra que você é um profissional maduro e aí a única coisa que eu tenho para complementar para você é que você estude Dunning Kruger de 1999 que é um trabalho sobre aquisição do conhecimento e a curva de aprendizado você vai entender porque o ignorante acha que tudo sabe e porque que o expert acha que tudo que ele sabe é absolutamente normal básico e todo mundo conhece tudo isso você citou essa curva no nosso último podcast eu lembro disso muito bom mesmo muito bom é sensacional então só para fechar finaliza aí a pergunta do do carboidrato pré-treino pós-treino é mais ou menos uma dissertação do que o Paulo Muzzi ia falar sobre isso então vamos fazer um resumão não vou citar nome de ninguém vou falar para você só o que se faz tá primeiro lugar é que você tem que você tem que existir do ponto de vista de treinamento como uma forma que você consiga se exercer logo o primeiro carboidrato que você coloca na sua dieta e nunca tira é o pré-treino tá é importante que você tenha carboidrato em dois momentos distintos do dia nas primeiras fases da manhã por duas razões muito importantes frutosa não é exatamente transformação de deodidase tipo 2 que faz com que você tenha produção de T3 porque ela depende de carboidrato simples na fase matinal para que sua tireoide funcione 100% segunda coisa ele rendeu só um Nobel para três médicos que é na realidade a descoberta dos relógios biológicos mais importantes que a gente tem os horários da manhã você tem um aumento na sua fase metabólica uma das coisas que manda nisso é justamente o seu núcleo supraquiasmático que fala para o seu organismo queime gordura faça isso de forma eficiente gaste caloria tá então essas horas são importantes é uma conversa de nutrient timing que você tem quando você não está associado a alimentação pré-treino quando você começa a alimentação pré-treino comece a pensar no carboidrato entre 4 e 2 horas antes do treino para dar tempo de você formar algum glicogênio e principalmente se você quer ter um treino eficiente de musculação um treino resistido bom não coloque atividades físicas nesse período porque nesse período você está montando a massa de energia que você vai utilizar para carregar o seu treino uma coisa é você fazer o aquecimento do seu treino de 5 a 8 minutos com aeróbico HIIT ou de baixa intensidade alguma coisa do gênero outra coisa é você treinar antes de você treinar de fato seu resistivo pergunta cara desculpa interromper bem rápido a 4-hidroxisoleucina você acha interessante colocar nessa fase pré-treino ela ampliar a síntese de glicogênio ou você não ouviu falar disso não sei provavelmente já mas olha então o problema de qualquer forma da leucina inclusive o HM-beta eles tem essa tendência insulinotrópica igual do E-protein então assim não é alguma coisa que eu colocaria preferencialmente antes do treino porque para acelerar o glicogênio você vai ter que ter um aumento de glicogênio sintetase que também é modulado por insulina você vai treinar canção e outra carboidratos complexos antes do treino porque justamente você vai ter esse equilíbrio para ajustar depois do treino depois do treino cabe muito bem a hidroxileucina porque você precisa desses picos pode ser leucina normal pode ser o BCAA pode ser HM-beta então você pode fazer uso dessas coisas como forma de aumentar esse pico de insulina pós treino que faz parte da síntese proteica inicial que precisa ser de forma eficiente estimulada de forma também entre aspas artesanal não adianta socar suplemento para dentro você precisa de alimento para fazer uma refeição que tenha uma carga calórica que seja absorvida ao longo do tempo e não faça simplesmente um pico de absorção e vai se esvair até 5 horas depois do treino é justamente sua fase de maior síntese proteica nessa fase você não pode faltar energia e não pode faltar proteína as primeiras horas as primeiras duas horas você tem o maior remodelamento de massa de glicogênio então é lógico que você vai preferir usar um carboidrato se a tua intuição fala assim não eu preciso de uma recuperação melhor agora se você quer na realidade uma coisa um pouco mais catabólica do ponto de vista energético você vai usar energia também mas você vai usar energia de outra fonte você pode usar gordura a gordura te dá densidade calórica e isso é importante porque você consegue as mesmas calorias mesmo que nessa situação você não queira restabelecer a sua massa de glicogênio porque você está buscando uma resposta um pouco diferente o que difere na hipertrofia muscular é que a hipertrofia sarcoplasmática não vai ser tão intensa pelo menos a gente imagina que não será tão intensa porque você não está restabelecendo o glicogênio de forma própria para esse músculo mas isso não quer dizer que a hipertrofia miofibrilar não vai acontecer só que aí você tem que saber o tipo de treino que você faz se os treinos são mais inflamatórios eles têm uma capacidade de hipertrofia sarcoplasmática precoce maior miofibrilar na realidade é uma capacidade tardia então se você fala por exemplo das primeiras duas horas pós exercício então se você tirar o carboidrato sua hipertrofia sarcoplasmática que é intensificada nos treinos até a falha ela é diminuída e aí o que você tem que pensar que pelo menos cinco horas depois eu tenho que garantir a miofibrilar que é a tardia do exercício resistido até a falha e essa tardia eu obrigatoriamente preciso de proteína aí você fala assim porra Paulo cinco horas depois mas eu treino nove da noite cinco horas depois é o que 21 mais quatro são três são três da manhã duas da manhã essa hora eu tô dormindo aí eu falo pra você entendeu porque é foda quem treina em extremo se você treinar muito cedo você não faz um preparo decente pro seu treino de energia se você treinar tarde você pula a fase de recuperação e você não consegue fazer uma adaptação adequada então mais ou menos que pra você trabalhar com carboidrato é lembrar desse passo nunca corte carboidrato zerado significa prolactina alta testosterona baixa e baixa recuperação tá isso é modulação induzida pela alimentação você quer manjar de hormônio primeira coisa estuda nutrição pra saber como é que você interfere hormonalmente no organismo de uma pessoa quando você modifica as proporções dos nutrientes tá isso é básico segunda coisa é se você quer dominar aquilo que você acredita que é a chave pro ganho de massa muscular pra perda de gordura tem que começar a entender as interações entre nutrição e treino é aí que você consegue saber qual a melhor alimentação pro tipo de treino que você faz e nunca essas coisas jogadas se não é que nem você pegar sei lá a caixa de câmbio num Opala e querer enfiar num Fusca pra ele andar igual um Opala ou então querer pegar o pistão num Porsche e querer enfiar num Fiat 147 cara as coisas não funcionam assim as coisas funcionam numa forma muito organizada muito precisa e função dos caras que cuidam de você na parte de desempenho na maioria das vezes é justamente fazer essas regulações pra que você não necessariamente viva de acertos mas que tenha menos erros cada erro que você tem joga a massa fora não erre já é suficiente você ter um baita resultado aquele açúcar que entra errado aquele álcool desnecessário aquela dieta que você fala assim ah não mas hoje eu vou fazer um trash cara faz programado faz o que está no papelzinho faz o que está na sua dieta prescrita ou então se você não tem ninguém pra cuidar de você põe uma coisa no papel e faz mas faz aquilo de forma sem pensar sem discutir faz aquilo e assim faça por um tempo bom pra você ter uma ideia duas semanas você só muda a massa d'água a partir da terceira semana que você começa a mexer na parte de gordura corporal e só a partir da quarta semana que o peso que você perder será 85% gordura só que como é que é o peso que você perde na quarta semana de dieta pequenininho não é só que é 100% gordura aliás 85% gordura por isso que você tem que estar atento é até mesmo pra quem está iniciando na academia agora as primeiras seis semanas acho que é algo desse tipo são adaptações neuromusculares a adaptação de hipertrofia mesmo começa a acontecer lá pra frente então consistência e paciência são o que eu gosto de falar pra todo mundo o que o Hopler falava que era entre a 13ª e a 16ª semana então ou seja só pra você falar que você tem força pro seu músculo amante não porque seu sistema nervoso central muda qual forma de trabalhar são aí pelo menos quatro, cinco meses paciência paciência é tudo então Paulo cara muito obrigado não sei nem como agradecer se você tirar mais de uma hora e meia porque a gente teve vários problemas técnicos aí mas valeu já são 10 da noite aí no Brasil quero agradecer mesmo por você dar essa disponibilidade aqui pro canal pro pessoal que está te vendo que está te ouvindo pra mim porque isso pra mim é muito bom imagina o o cara que quer jogar basquete e poder conversar uma hora com o Michael Jordan então é é tipo isso e então eu queria realmente agradecer do fundo do coração que sou um cara que eu admiro que eu assisto que eu procuro e me motiva muito eu lembro que depois da nossa última conversa eu comecei a ler livro sem parar eu nem sabia mais que era o YouTube sabe é muito legal porque realmente dá um gás assim e quero fazer uma rodada relâmpago com você é dois minutos que vai tomar são cinco perguntas aqui só pro pessoal te conhecer melhor e descontrair um pouco normal então o primeiro estudo é primeiro de tudo é exercício composto favorito puta que pariu vai dá dá resposta powerlifter eu não tenho exercício composto favorito eu tenho segmentos que eu gosto de treinar mais eu gosto de treinar braço pra caralho eu gosto de treinar peito pra caralho eu odeio treinar dorsal só que o peitoral o resto cara o que você botar pra mim fazer disso eu vou fazer eu vou gostar pra cacete beleza é uma coisa que eu tô gostando de treinar mas eu gosto daquele azedinho que dá assim que você fala nossa eu vou eu acho legal você tem gol de gordo tá ligado sei sei beleza eu gosto de tudo do segmento que eu gosto eu faço todos bacana então comida favorita trash meal comfort food o que for cara que pergunta difícil cara é difícil é que o negócio é complicado tá bom comida favorita eu vou te falar uma de quando eu era moleque eu vou te falar uma de quando eu fiquei adulto se fosse se eu estivesse na death row e fosse só last meal aí te coloco em perspectiva é uma excelente resposta pra galera no podcast eu fiz um símbolo de lasanha é o pessoal que só ouviu não viu ai meu deus uma música pra lasanha legal uma música pra treinar uma música pra treinar ultimamente eu tô fraco de música pra treinar mas eu gosto eu gosto muito de hip hop eu gosto de coisa que dá ritmo e eu não gosto de guitaria eu gosto de coisa light ritmo por exemplo Dr. Dre eu gosto Dr. Dre eu gosto de às vezes rhythm and blues mas teve um dia foi até engraçado eu tava de saco cheio tava cabeça lotada aí eu coloquei Marion Hill Marion Hill se você assistiu um seriado que chama Lucifer é uma mulher que faz umas fuck music sensacionais e a única coisa que me acalmou que me botou no foco do treino foi essa mulher que eu já tava pensando o que eu ia fazer depois de treinar funcionou pra caramba show de bola um livro que recomenda de qualquer coisa de qualquer coisa ah, recomenda o meu livro porra plataforma 11 é um livro de amor você vai curtir com sua namorada não, brincadeira pode comentar é verdade a gente escreveu um livro porque todo mundo tava perguntando como é que vocês conheceram qual é esse maluco como é que ele te pegou que merda ele fez e aí a gente fez eu escrevi falei, pô vou te contar então como é que eu peguei essa lua aí eu peguei e escrevi com a Roberta e é um livro bacana porque assim tem as mesmas passagens a interpretação e a interpretação dela então o que eu vivi o que ela viveu naquele momento que foda de certa forma é uma coisa bem dolorida de ler porque porra a gente eu pelo menos eu fui sincero eu expus todos os meus defeitos expus todas as pretensas qualidades que eu tenho e doeu ver algumas coisas doeu lembrar doeu escrever e assim eu acho que quando você escreve de coração você consegue tocar o outro a mensagem do livro é não cometa erros desnecessários na sua vida seja ela em que âmbito for romântico amoroso âmbito profissional de amizades não cometa erros mas vai vamos falar de um livro bacana aí pra galera que tá vendo a coisa profissional porra tem tem dois livros que eu acho que hoje são livros legais pra você pra você se basear que eles te dão um background bom assim daquilo que você precisa primeiro programa de condicionamento extremo né programas de condicionamento extremo são de amigos meus o Ramir Estibano o Nuno e o Jonato Prestes então é bem legal um livro de fisiologia de exercício que é do Alex Souto Maior se não me engano o nome é fisiologia nos exercícios resistidos vale a pena tá e eu acho que vale a pena você ter conhecimentos específicos de algumas áreas então aí eu te recomendo três tá o tratado de clínica médica diagnóstico e tratamento do Antônio Carlos Lopes tratado de neutrologia do do Ival Ribas Filho e endocrinologia clínica do doutor Lúcio Vilar então são coisas que são os básicos pro cara que quer ah não mas eu entendo de endocrino cara saber o nome de esteroide não entender merda nenhuma é só ser um papagaio quer entender ler essas seis essas seis obras que eu te falei seis falta uma então do Carlos Verutz que nutrologia esportiva tá ler essas essas seis obras cara você vai estar sabendo o necessário pra você poder raciocinar sobre o assunto antes de ler isso não se meta em discussões com ninguém que estudou mais que você porque a pessoa não vai ter nenhum pudor em expor-se de ignorância o conhecimento ele também serve pra te proteger ele é uma blindagem importante que você tem que ter principalmente no mundo profissional ah vamos lá então e um conselho que você recebeu que foi útil pra você que você quer compartilhar aí com o pessoal conselho de vida conselho de vida vou te falar um que meu pai me deu meu pai virou pra mim um dia e falou assim Paulinho você não é dois e eu levo muito a sério isso porque é muito difícil você calcular seu limite cara é muito difícil você entender até onde você pode ir e eu acho que muitas das coisas boas que eu conquistei na minha vida foi justamente saber até onde eu poderia ir isso não é uma questão de humildade é uma questão de bom senso saber seu lugar muita gente confunde isso em mim eu não sou um cara humilde eu sei exatamente o meu valor às vezes o humilde ele se coloca abaixo de quem ele deveria tomar uma tomar uma atitude e isso é ruim porque quando se calam os bons os errados submetem a vida das pessoas eu não estou falando que eu sou bom ou eu sou ruim mas eu estou falando que naquilo que eu sou bom eu sou bom eu não sou melhor que ninguém mas eu sou bom em tudo aquilo que eu faço então basicamente saber disso dos meus limites foi o que me fez transitar em todos os meios que eu transito conversar desde o professor doutor chefe da porra toda da faculdade não sei o que do pesquisador X, Y, Y, Z até do carinha que está começando a puxar ferro e que um imbecil chamou ele de frango na musculação porra você vai pegar um cara que vai prestigiar seu esporte que vai te ter como motivação e você vai começar sacanhando o moleque é um babaca que faz isso então você vai pegar o meu povo vem cá vou te ajudar isso vamos fazer assim piriri pororó então ter essa facilidade saber o meu lugar saber a responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu sei daquilo que eu faço eu acho que me ajuda o conselho é esse você não é dois ou você não são dois eu não sei como é que o senhor fala isso você não é dois é suficiente para você entender que a gente não pode suceder naquilo que a gente faz perfeito Paulo então é isso aí agora eu vou te largar aí você pode finalmente fazer mais seus milhões de afazeres né agora você continua a fazer mas é isso aí obrigado novamente galera todo mundo que ouviu até aqui muito obrigado também deixa aquele like lá no SoundCloud comenta o que você achou por favor dá esse feedback para a gente que é muito importante nosso último vídeo teve 200 mil views lá no YouTube mais 20 mil plays no meu podcast então tenho certeza até hoje eu recebo várias mensagens sobre esse podcast que a gente fez e o pessoal falando caramba Caio que conversa foda sabe melhor conversa que eu já ouvi e eu fico muito feliz de ter poder trazido isso para o pessoal eu também eu fico mais feliz ainda obrigado pela oportunidade de me fazer alcançar essas pessoas eu acho que é fundamental a gente saber que a gente sabe assim de bom grado porque é assim que a gente consegue ganhar de volta perfeito então é isso aí boa noite Paulo muito obrigado e eu vejo você por aí moleque sucesso para você fica com Deus para mim você é sucesso absoluto beijo no coração ó quero te ver mais forte beijo tamo junto irmão falou abraço abração abraço 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 abraço